O carnaval acabou e a gente vai voltando às tarefas normais do dia a dia. Para saber o que está funcionando na capital alagoana, eu vou voltar ao vivo agora com o Alan Garcia para que ele nos atualize então do que é que já abriu, do que é que está aberto, do que é que não está. Por exemplo, os bancos já estão funcionando? Depois que você passou esses quatro dias metendo aquele checão, gastando tudo, metendo o cartão para cima, vai ter que agora prestar contas que os bancos já estão abertos, Alan Garcia? Oi, Wilson. Os bancos e as lojas daqui do centro de Maceió abriram agora há pouco, meio-dia, e vão fechar nos horários normais, ou seja, os bancos, às quatro da tarde e o centro, às seis horas. Então, abriram agora há pouco e vão fechar nos seus horários de um dia normal. As casas lotéricas já estão funcionando desde cedo, fecham também naquele horário normal que a gente já conhece, por volta ali das oito da noite. As repartições públicas da Prefeitura de Maceió e as centrais já só vão funcionar amanhã, quinta-feira. A CBTU informou que os horários das viagens estão mantidos, aqueles horários que a gente já conhece, não houve nenhuma alteração, pelo menos para hoje. Está tudo funcionando normalmente. Então, essa é a programação para essa quarta-feira de cinzas, e amanhã, quinta-feira, aí sim está tudo funcionando, principalmente as repartições públicas. O Wilson.